Olá gente, a partir de agora eu vou mostrar o povoado de rodagem aqui no município de Lapão. Essa localidade foi a localidade que eu nasci, me criei aqui, é fundada também pelos meus avós paternos. Seu Antônio Gaspar e Dona Antônia Gaspar. Aqui também tem uma praça com o nome de meu avô Antônio Gaspar e também tem a escola Antônia Gaspar. E é isso, você vai conhecer essa localidade a partir de agora. Olha aí gente, estou aqui, olha, aí atrás está o sol, o sol está se pondo aqui. E é a comunidade, o povoado de rodagem. Então, gente, acompanhe esse vídeo até o final para você ficar conhecendo. Como eu frisei aí já, eu nasci e me criei aqui. Eu fui embora daqui no ano de 2014, moro ali na cidade de Lapão. Aqui gente, aqui está mais próximo da cidade de Canarana do que da cidade de Lapão. Daqui para Lapão são 25 km, e daqui para Canarana são 12 km. Aqui o pessoal, às vezes, que precisa comprar uma coisa aqui, vai aí na cidade de Canarana. Está mais perto do comércio de Canarana. Então, gente, acompanhe aí. Vamos, então, vem comigo. É, vem comigo e vamos conhecer aí. Vamos dar um giro para essa localidade. Acompanhe aí. E é isso aí, gente. É o povoado de rodagem aqui no município de Lapão. Esse povoado foi fundado pelos meus avós. Pelos meus avós paternos. Dona Antônia Gaspar e Seu Antônio Gaspar. Então, você vai conhecer aí agora essa localidade. Já estou chegando aqui na praça principal. Tem essa quadra. Vamos aí. Vou mostrar aqui. Olha aqui. Eu estou passando aqui já quase de frente à escola. Essa escola tem o nome de minha avó. Olha aí, à direita. Olha esse muro aí. Uma escola. A escola Antônia Gaspar e à esquerda a Praça Antônio Gaspar. E aqui eu tenho muitos primos nessa localidade. Tem também minha tia. Uma casa aí à esquerda. E vamos aí. Olha o pessoal nas calçadas. Hoje em pleno domingo. Domingo aqui à tarde. Estou aqui fazendo essa gravação. Aqui mostrando essas imagens. Levando essas imagens aqui para todo o Brasil e para todo mundo. Vamos aí. Belíssima localidade aqui no município de Lapão. Gente, aqui como eu falei aí no início. Aqui está a 12 quilômetros ali da cidade de Canarana. E a 25 ali da sede do município de Lapão. Aqui é o pessoal aqui. Usa mais de ir ali para a cidade de Canarana. Fazer suas compras na segunda-feira, a feira de Canarana. E olha aí, gente. Vamos aí. Vamos aí, gente. Essas casas aí à esquerda. Esse terreno era todo de meu pai aí. O pessoal construiu. Então vamos. Já estou aqui na outra entrada aqui dessa localidade. Aqui é a entrada principal dessa localidade. Olha aí. Você vai ver a placa aí. Dando uma ré aqui que vai estar passando. Olha aí. Bem-vindo à rodagem. Então vamos aí. Acompanhe esse vídeo. Essa rua aí pavimentada nessa pista. Vamos aí, gente. Aqui atrás que está ficando aí a BA 432. É o povoado de rodagem aqui no município de Lapão. Vamos aí. Aqui está a 30 e poucos caídos ali da cidade de Irecês. Irecê, a cidade-mãe aqui da região. Como eu sempre falo em meus vídeos que a região de Irecê é composta de mais de 20 municípios. Lapão aqui é um deles. E faz fronteira com, faz de vista com o município de Irecê, o município de Lapão. E faz limite também com o município de Canarã. É um PSF à direita e também uma creche. Vamos aí. Essa é a rua Senhor do Bonfim aqui nessa localidade. Estou aqui, né? Pleno domingo. Vamos aí. Levando essas imagens aí para o Brasil e para o mundo. Olha aí, gente. Você que se encontra em qualquer parte do Brasil. Veja aqui. Veja aqui uma localidade no sertão da Bahia. Mais uma localidade. Mostro aqui os povoados e as cidades aqui no sertão da Bahia. Precisamente aqui na região de Irecê e também ali na Chapada Diamantina. Vamos aí. Olha aí. Belíssima localidade no sertão. Vamos. Você que se encontra aí nas grandes cidades. Veja aqui uma localidade, um povoado aqui na... Na Bahia. Estou aqui dentro do município de Lapão. Vamos aí. Olha aí a praça novamente. Tinha passado do outro lado. Agora já estou passando aqui à direita. Olha aí. Essa praça bem organizada. Quando eu morava aqui aí ela não era assim. Mas hoje fizeram a praça aqui muito legal. Vamos aí. Contemplando mais essa localidade. Um abração aí a todos vocês de qualquer parte do Brasil e do mundo que está nos assistindo aí. Aqui logo à direita aí tem a casa de uma tia minha. Aqui à direita essa casa que ficou aí. Minha tia Júlia mora aí nessa casa. Ela é... Que aí mande meu pai. Meu falecido pai. Então gente. É contemplando aí essa localidade. Sertão Baiano. Aqui sendo mostrado pelo Marcos Gaspar Sertão Baiano. Vamos aí. Vou dobrar logo aqui à direita. Mostrando aqui essa rua. A rua. Rua da paz. Tenho muitos amigos aqui nessa localidade. Aqui nessa rua. Eu conheço todo mundo aqui. Nesse povoado. Como eu falei aí no início. Que eu morava aqui. Então vamos que vamos. Aqui gente. Tem muitas irrigações. Muito pessoal planta. Cenoura também tem galpões. E é. O pessoal aqui. Todo mundo tem seu meio de sobrevivência. Todo mundo trabalha. Muitas irrigações aqui. Muitas roças de cenoura. Cebola. Beterraba. E muitos galpões. Os galpões. Até onde o povo seleciona a cenoura. Depois dela lavado. O pessoal seleciona. E cá. E leva. Para os. Os peados aqui. De nossa. Região Nordeste. Para as. Grandes cidades aí. Para as capitais. Então. É isso aí. Acompanhe esse vídeo aí. Vou até mais outra rua. Que tem ali a frente. A rua do campo. Você que está chegando pela primeira vez aí. Gente. Se inscreva no canal. Deixe também aquele joinha aí para nós. Seu joinha só nos fortalece. Não custa nada para você. Vou pegar uma rua aqui. Uma rua que ainda não é pavimentada. Vou entrar aqui à direita. Olha aí. Aqui é a rua do campo. Era o campo de futebol aqui. Nessa praça. Já brinquei muito aqui na minha infância. Nessa localidade aqui. Então é isso. É o sertão da Bahia. Olha. Localidade interessante aí. Olha. Então vamos que vamos. Olha aí. Você está vendo à direita um caminhão carregado de. Dessas caixas de verdura. É levado para as roças. O pessoal coloca a cenoura e levar para os calpões. Pegando mais essa rua aqui. Também não é pavimentada. Então vamos. Vamos aí. Contempando essa localidade. Rodagem no município de Lapão. Já estou chegando aqui no final dessa rua. Vou voltar aqui. As imagens melhoram um pouco aí. Porque está de frente com o sol. Estou aqui já tardezinha. Aqui está meu pessoal. Cria suas criações. Bem como ovelha. Cria também sua vaquinha. Seu porco. E é isso aí. O pessoal cria. Tem a. Aqui a cenoura. Gente. A cenoura tem a folha. O pessoal dá o gado. Das. Das suas criações. Enfim. E. Também tem aquela cenoura lá no galpão. Que não presta. Não vai. Não presta para ser vendida. Então também o pessoal dá seus porcos. Sua vaca. E é isso. Aqui não. A cenoura não perde nada. Até a folha e o gado come. E aqui esse povoado tem várias irrigações. Várias mesmo. Como eu falei aí. E. Muitas roças meio de cenoura. Gente. É um lugar que tem muita. Muitos poços artesianos. Tchau.